E aí galera do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como baixar uma imagem em alta qualidade no Google em HD Vem comigo para te mostrar, já dá o like, se inscreve e não deixe de participar do grupo do Telegram para receber as novidades do canal Tecnodroid Você vai acessar aqui o Google, navegador, busca do Google, coloque o nome da imagem que você quer, escolha aqui Venha em imagens, e para você ter aqui uma imagem em alta resolução, geralmente é uma imagem aí de 1280 Você vai clicar aqui embaixo, embaixo de todas, tem aqui um iconezinho E aqui vai aparecer mais recentes, GIF e escolha HD As imagens que você escolher estarão em alta resolução em HD, beleza? Talvez o seu esteja diferente, esteja aí no computador, pequeno, médio e grande Escolhe o grande Aí aqui está como HD, que é no celular, mas no computador ou no celular pode estar diferente Mas é a mesma coisa, escolha sempre ali grande ou HD Aí você baixa as imagens em alta resolução Gostou da dica? Dá o like, se inscreve Vou ficando por aqui nesse vídeo, até a próxima